Lugano apareceu em campo puxando o time, com a abraçadeira de capitão e de mãos dadas, com os filhos Bianca e Thiago. Aos 37 anos, com duas Copas do Mundo no currículo, o zagueiro se viu diante de algo novo. No coração, é impossível transmitir com palavras um sentimento que nunca tinha sentido na minha vida. Contra o Bahia, nesse dia 3 de dezembro, Lugano colocou um ponto final na carreira dele como jogador do São Paulo. Mas claro, que o carinho da torcida tricolor, ele vai ter para sempre. Além da camisa celeste, em vários cantos do Morumbi, apareceram bandeiras do Uruguai. E uma bandeira gigante do Lugano. E muitas mensagens. Um obrigado dito pelos mais de 60 mil tricolores que foram ao Morumbi, o zagueiro já tem um lugar ao lado dos grandes ídolos do tricolor. Chegou novo aqui, com muitas ilusões e ainda mais defeitos. Na verdade, são um sentimento que me guardo para mim. Sensação de plenitude total, total, total. Com a bola rolando, se viu aquela mesma entrega de sempre. Se viu aquele zagueiro que incomoda os atacantes adversários. Né, de... Se viu alguém que é muito mais do que um jogador. Falta contra o São Paulo e lá atrás aparece ele. Sofrendo como um torcedor. Falta para o São Paulo e aí está ele. Reclamando da arbitragem que não deu um cartão. Mas ontem, nada. Nada incomodou mais o Lugano do que este lance. Caíram dois jogadores, o Lugano fica desesperado. Mesmo assim, o Lugano ficou inconformado. Mesmo bem depois do lance, ainda reclamava. O jogador do São Paulo, que não sei se foi o Brenner. Mas ali uma espécie, olha, ele empurra o jogador do Bahia em cima do Lugano. Então não aconteceu nada ali. Até porque o jogo não estava tranquilo para o São Paulo. Lá vem o time do Bahia, mano a mano do Alione. Passou pelo Rodrigo Caio, abriu espaço, bateu para fora! Para fora, Alione perde um gol feito! No segundo tempo, mais chances de gol. Boa bola, cheio, não atreve! O Bahia respondeu com o Alione. Bola rolada para ele, ele bateu cruzando! A bola passa assustando e vai embora! 0 a 0 até Jean vacilar. E agora o árbitro marca recuo de bola do René Júnior para o Jean, o goleiro. O Cueva deve ser o homem da finalização, né? O Petros deve pisar ou rolar e o Cueva deve finalizar. O Shailon também está por aqui. Aí o Petros ameaça só para indicar que a barreira está andando. Mais uma vez ele ameaça. Agora ele pisou a batida! Gol do São Paulo! Brené! E lá foi Lugano, enlouquecido abraçar o garoto de 17 anos. O último abraço do atacante é também um agradecimento ao zagueiro, 20 anos mais velho do que ele. Brené! Explode o Boromir! Ele é um ídolo do clube e isso estou começando a fazer conquistar meu espaço ainda. Estou muito feliz de ter jogado com ele. Estava tudo bem. O Lugano seguia orientando a defesa, a vitória parecia segura, mas aí aos 43 minutos do segundo tempo, o Éder apareceu livre para cabecear. Gol do Bahia! E se não foi o resultado esperado, a homenagem foi além do que ele imaginava. Ao final da partida, Lugano correu até a torcida, ganhou aplausos. O presidente do clube, Carlos Alberto de Barros e Silva, ganhou um quadro com a camisa número 5 e uma mensagem. Que sua identificação visceral seja exemplo para as próximas gerações. Camisa, abraços, homenagens, um estádio inteiro gritando por Lugano. Um dia especial para o zagueiro. Eu sou grato eternamente e como sempre falo para a torcida, obrigado por tanto e perdão por tão pouco. Aos 37 anos, Diego Alfredo Lugano Moreno pegou esse caminho pela última vez. Se despediu da torcida aplaudindo. Em mais um dia que mereceu todos os aplausos. E aí, Lugano, nós temos uma foto do Lugano esvaziando os armários lá no... Isso é no centro de treinamento ou no Morumbi? No Morumbi, acho que é. É no Morumbi? Você conhece bem esse espaço, né, Caíbe? Acredito que seja no Morumbi, não tenho certeza. Mas acho que aí está um cara que tem identificação com o clube, liderança, que deixou sempre tudo dentro de campo. E que o São Paulo poderia pensar num pós-carreira, caso ele resolva se aposentar, em preparar um novo dirigente. Porque o São Paulo tem um problema de gestão. E a falta de conhecimento de mercado fora de campo é um reflexo do time dentro dele. O Lugano é um cara que eu acho que teria um sucesso garantido nessa nova função. Então...